. 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 os pacientes. Tem? Tem gente gritando. O hospital tá lotado, cara. O pessoal vai morrer, cara. O pessoal vai morrer, cara. O hospital de seu 2, os pacientes tudo lá dentro, ó, pegando fogo. Cê vê como é que é as coisas, né? Ó a fumaça que tá, cara. Ó a fumaça que tá aqui, ó. Os pacientes tudo lá, precisando de atendimento e não tem como atender por conta do fogo, ó. Complicado essas coisas. E no hospital do de seu 2, ó. O papo devia apagar o fogo, ou o incêndio talvez foi no ar, ar-condicionado, no repouso superior dos médicos, não é, Alex? Já tá telefonado pro povo do governo e até agora não apareceu. Por favor, ó, a fumaça tá insuportável. Os pacientes internados tão indo para um alucinonete do seu Roberto ali, viu? O hospital do seu 2, né? O hospital do seu 2. Pegou fogo, ar-condicionado. 1, né? O hospital do seu 4, ó. Poder Stateucação, ó. From- emarynau, os pacientes internados tão doAK. O hospital do seu quad為什麼.